Minha nova aquisição, Thalianopsis, Paris, com uma aço, essa é uma micro-orquídea, tem essa chileiriana aqui também. Ainda está se adaptando, chegou essa semana. Essa daqui eu estou esperando um cachecol de madeira. Essa daqui é uma amabilis variegata. E essa daqui é uma amabilis sabá, que eu recebi de brinde. Bem pequitita. Essa daqui já está terminando de fechar a floração. E as outras continuam se desenvolvendo. Troquei os leds, esses maiores, me dá uma luminosidade muito, muito maior. E essa daqui também já abriu quase tudo. Aliás, faltam ainda algumas. O resto está indo bem. Troquei minha capa led ao lugar, para ver se ela melhora. E vou trocar também essas lâmpadas por super leve. Além de ocupar menos espaço, ela ilumina 70% a mais. E gasta menos energia também. Agora está ficando dois dentinhos que eu gosto. A minha coleção está crescendo, só não pode crescer mais, né? Não vai ter mais lugar. Então, tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.